Carro fica destruído ao pegar fogo dentro de oficina mecânica no Jardim Ouro Verde, em Limeira. O corpo de bombeiros foi acionado na noite deste último sábado, dia 14 de setembro, para atender a uma ocorrência de incêndio em um veículo dentro de uma oficina mecânica, localizada na avenida Armando Pacheco de Barros, entre os bairros Jardim Ouro Verde e Jardim Roseira, em Limeira. Segundo as informações populares, ao perceberem que o carro estava pegando fogo dentro do estabelecimento, acionaram imediatamente o corpo de bombeiros. As imagens registradas por populares são impressionantes e mostram a intensidade das chamas, que rapidamente consomem o carro. O caminhão do corpo de bombeiros chegou ao local e iniciou o trabalho de combate ao incêndio, para que o fogo não se alastrasse pelo barracão. Outros veículos também ficaram danificados. Não havia nenhuma pessoa no local no momento. As causas ainda serão apuradas. De Limeira, Igor Sedano, para a TV Todo Dia.